Galerinha, vocês aí que estão curtindo meu canal, você que está chegando agora, quero mostrar para vocês hoje, eu vou fazer uma busca aqui de material aqui, ouro, prata, ferro, eu vou passar aqui o detectador, geral, vou passar geral ali, aqui eu estou no lugar aqui, deixa eu mostrar para vocês, muita pedra, aqui tem muito cascado como você está vendo, e é próximo aqui da rua, ninguém nunca veio garimpar pelo aqui não, é grande o espaço aqui, eu estou só eu e meu sobrinho aqui, ele vai filmar, o que detectar aqui, a gente vai fazer o bateamento e mostrar para vocês, aqui eu não sei se tem ouro, se vai dar alguma coisa, porque se eu soubesse que tivesse ouro, já ia logo em cima, mas eu vou passar o detectador, e a gente e vocês vão aí, seguindo aí, passo a passo, beleza? Filma para cá, passar logo aqui, você que não é inscrito aí no canal, vai se inscrevendo agora e curtindo, viu? Vai para cá, vou baixar mais aqui, caça tesouros MA, com seu amigo Gil, viu? Se a gente encontrar, a gente vai passando para vocês, pedra, bem parecida com aquelas pedronas, beira de prédio mesmo, onde tem o mundo, aí sempre eu tive a curiosidade de vir fazer esse vasculhamento aqui, para esse encontro, se der sinal aqui, eu vou batear, eu não tenho uma batear original ali, profissional, mas arrumei um prato, até a minha outra chegar, Tinha um tempo de cavalo, olha o detector aqui, vamos ver se tem um sinalzinho aqui, deve ser alguma, algum prego, né? Olha, olha, vamos ver aqui o que é, está dizendo que é ferro ou alguma coisa, ver se dá para ver o olho do olho assim, deixa eu ver, é bem próximo aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa mão cheia aqui e vou batear, deixa eu ver, Não, está aqui ainda, ah, já encontrei, ó, é um pedaço de ferro, acho que vai encontrar, isso que eu vou descartar, olha, era ele mesmo, olha, mais outro, ah não, é latinha, é, acho que, sei como a folha, essa lata veio parar aqui, tem a minha estrada também aqui, Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem outro sinal aqui, é da lichada, Olha, aqui deu um sinal muito bonito, agora vem aqui, eu vou batear, bota aqui de novo para ver onde é, Mais ou menos aqui, Vamos batear, vou fazer esse bateamento aqui com esse poupinho, Batear nesse prato aqui mesmo, é o jeito, Olha, as pedras, gente, muito bonitas, ó, Muito bonita, vou batear aqui até Não tem muita lama, fica fácil até de batear Olha, olha, gente, que coisa maravilha aqui, ó, tem uma pedra totalmente diferente aqui, olha, gente, Isso aqui, ó, ó, gente, no meio da cidade aqui de Açailândia, ó, isso aqui é ouro, gente, é um cascaiozinho, ó, Todo fagulhadinho de ouro, vou enxugar aqui, olha, já deu até o sinalzinho ali, ó, Olha, eu enxuguei, para os meus seguidores verem, olha, gente, isso aqui, ó, ouro dentro da cidade, ó, É uma pedrinha cheia de cascaio, é mesmo, um cascaio cheio de ouro, ó, Meu celular é ruim Rapaz, aqui próximo, viu? Eu acho que só tem esse mesmo, eu vou procurar mais É isso aí, se você quiser ver a outra, procura Você vai se inscrevendo aí, que a gente vai fazer outro vídeo E com certeza a gente vai encontrar uma pipita maior, beleza? Fui! Fui!